É tão difícil acreditar nessa história Um coração partido e uma só memória Será que é cedo pra te encontrar? Mas nunca é tarde pra recomeçar Eu sei que errei, então te peço mil perdões Por ter brincado com as suas emoções Será que eu tenho que dizer adeus E desfazer todos os sonhos meus? Mas acontece que tem só um probleminha Tem duas coisas que não saem da minha vida Uma delas é você Eu já não sei o que eu posso fazer A outra é ela que não sai da minha cabeça Mas não consegue fazer com que eu te esqueça O coração tá dividido, eu não sei decidir Não sei Será que eu tenho que ficar sozinho? Será que eu tenho que me desculpar? Mas não consigo, foi o meu instinto Por vocês duas fui me apaixonar Será que eu tenho que dizer adeus? Pois sei que nunca vou me perdoar Por ter feito promessas impossíveis Mesmo sabendo que não ia conseguir provar E chega pra cá Santorine e Yuri Rafael Que moda boa meus parceiros Simbora sim Não sei Mas acontece que tem só um probleminha Tem duas coisas que não saem da minha vida E uma delas é você Eu já não sei o que eu posso fazer A outra é ela que não sai da minha cabeça Mas não consegue fazer com que eu te esqueça Meu coração tá dividido, eu não sei decidir Não sei Será que eu tenho que ficar sozinho? Será que eu tenho que me desculpar? Mas não consigo, foi o meu instinto Por vocês duas fui me apaixonar Será que eu tenho que dizer adeus? Pois sei que nunca vou me perdoar Por ter feito promessas impossíveis Mesmo sabendo que não ia conseguir provar Será que eu tenho que ficar sozinho? Será que eu tenho que ficar sozinho? Será que eu tenho que ficar sozinho? Será que eu tenho que me desculpar? Mas não consigo, foi o meu instinto Por vocês duas fui me apaixonar Será que eu tenho que dizer adeus? Pois sei que nunca vou me perdoar Por ter feito promessas impossíveis Mesmo sabendo que não ia conseguir provar Por ter feito promessas impossíveis Mesmo sabendo que não sai da minha cabeça Por ter feito promessas impossíveis Mesmo sabendo que não sai da minha cabeça